Música Então, essa temporada foi muito boa para a gente, né? A partir da metade do ano, a partir da metade da Copa, começou a somar pontos para o ranking olímpico. Então, isso para a gente foi muito bom, a partir do ano que vem vai somar mais ainda. E a Copa em si, cada ano se inovando mais ainda, né? Esse ano vem com essa etapa nova para a gente, aqui em São Roque. E é uma pista nova, uma pista bastante técnica, uma pista que vai exigir bastantes atletas. E como as outras etapas também foi bastante dura. Então, a Copa em si, cada ano está crescendo cada vez mais. E para a gente, dentro do nosso calendário de provas internacionais, está sendo muito bom para a gente. Então, eu acho que a Copa em si está de parabéns por estar trazendo essas etapas aí para a gente, somar pontos para o ranking olímpico, onde estão vindo as pessoas fora do Brasil, Argentina, Chile. Isso atrai bastante pessoas para competir em uma prova dura dessa, e uma prova que soma pontos para o ranking UCI. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?